Qual é o impacto do uso do celular na nossa memória e na nossa concentração? Eu vou falar hoje sobre o que a neurociência, o que os estudos mostram e o que nós podemos fazer para tentar melhorar a nossa performance, diminuir a nossa distração causada pelo uso de smartphones. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, médico-psiquiatra pela Universidade de São Paulo, aqui do Centro Ibirapuera de Neurociência, fundador aqui do canal Saúde da Mente. Eu gostaria de falar sobre esse impacto que os smartphones têm na nossa performance mental, falando de um estudo muito interessante da Universidade do Texas. Como que foi feito esse estudo? Eles pegaram 520 estudantes e eles testaram através de várias provas de memória, de raciocínio matemático, de inteligência. Fizeram vários testes com esses estudantes em três tipos de situações. A primeira situação, eles deixaram os estudantes fazendo os testes de memória, matemática e raciocínio lógico com o smartphone na mesa, virado de cabeça para baixo, ou seja, com a tela apoiada na mesa e com as notificações desligadas. Esse foi o primeiro cenário. O segundo cenário, esses estudantes tinham que fazer os testes com o smartphone no bolso ou então na mochila. E no terceiro cenário, eles tinham que fazer esses testes com o smartphone em outra sala. Então fizeram, eles fizeram testes em três cenários. O smartphone em cima da mesa, com a tela para baixo, sem notificação, com o smartphone no bolso ou na mochila, mas na mesma sala, ou com o smartphone em outra sala. E o que eles viram? Eles viram os resultados que vão aparecer aí nesse gráfico na tela. Olha só que interessante. Como vocês podem ver, aí tem duas medidas de performance mental. Uma delas é a memória de trabalho, a working memory, e a outra é a inteligência fluida. A memória de trabalho é uma das capacidades mentais mais importantes para o nosso dia a dia, é a capacidade que nós temos de armazenar informações na nossa mente para resolver problemas e desafios do dia a dia. Tem muitos estudos que mostram que a memória de trabalho, por exemplo, é um preditor de sucesso profissional e sucesso acadêmico. Então olha só que interessante. Essa primeira coluna aqui da esquerda mostra o desempenho quando o celular estava na mesa. A coluna do meio, quando o celular estava no bolso ou na mochila. E na coluna da direita, quando o celular estava na outra sala. Ou seja, a gente pode ver que quando o celular está na mesa, o desempenho é muito ruim, mesmo estando com a tela virada para baixo e sem notificação. Só o fato de estar na mesa prejudica muito a performance nesses testes. Quando ele está na mochila ou no bolso, melhora um pouquinho. Agora, só tem uma melhora expressiva quando o celular está em outra sala. Ou seja, está fora do campo de visão. Por que isso acontece? Então, a teoria é que a presença, só a presença do celular, mesmo que desligado, isso faz com que a nossa capacidade cerebral seja drenada. É como se uma parte do nosso cérebro, da nossa energia de memória e de atenção, estivesse sendo usada para a gente resistir à vontade de pegar o celular. Mesmo ele estando desligado, o olho, o nosso campo visual, conseguindo pegar a imagem dele, faz com que o nosso cérebro tente não olhar. E só essa tentativa de não ir atrás do celular, diminui a nossa energia para fazer as atividades. Então, isso drena a energia. É um brain drain, uma drenagem de energia cerebral. Então, é muito bacana a gente entender que a presença dos smartphones, de fato, eles atrapalham o nosso desempenho em outras tarefas. E uma dica que esse estudo coloca para a gente, que eu já coloco para vários pacientes que têm problemas relacionados à dependência de internet, dependência de tecnologia, é ter períodos do dia de afastamento, de retirada do celular, do contato com o corpo. Deixar o celular numa distância que você tenha que levantar para ir pegar. E, de preferência, quando você estiver fazendo um trabalho, uma outra atividade que precise um pouco mais de concentração, deixar o celular fora da sua vista. Ou seja, afastado do corpo e fora do seu campo de visão. Isso vai melhorar a sua performance no teste, na atividade, no trabalho que você estiver fazendo. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nós vamos continuar aqui dando mais dicas práticas do dia a dia, baseadas aí na neurociência, sempre baseadas em estudos científicos sérios. E não deixem de deixar o seu like aqui no canal, se inscrever se você não for inscrito, e deixar os seus comentários aqui, que são muito valiosos para a gente. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau. ...que são muito valiosos.